Oi pessoal, tudo bem? Sempre falo da Apierge em os meus vídeos aqui quando eu estou no Recanto do Sol, mas nunca fui até lá. O que acontece pessoal? 5 minutos de caminhada do estande de vendas até a localização onde fica o clube e eu já consegui ter acesso fácil lá para conhecer pessoalmente. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre a Apierge. Lembrando que sempre estou à disposição com as melhores oportunidades. Olá pessoal, tudo bem? Com vocês, Elton Luiz, especialista em negócios imobiliários. Eu estou aqui hoje dentro da Apierge. É isso mesmo, fica aqui dentro de Iguaba Grande e bem próximo daqui, ali onde está aquela torre ali de comunicação, já está o residencial Recanto do Sol. Olha só para vocês verem que charme que é esse clube bem do lado do nosso empreendimento. Piscina está aqui, piscina infantil, piscina adulta. Tem uma área verde ali também, que é remanescente aqui do sindicato. E olha a entrada do clube pessoal. Lembrando que o clube tem Day Usage para final de semana e também tem as aulas esportivas. Está rolando uma aula de natação ali agora e eu já fiquei sabendo já. Vou marcar a professora Nayara aqui nesse vídeo e também vou marcar a Apierge para que você possa pegar mais informações direto com ela, tá bem? Também vou deixar o telefone dela. Vou deixar o telefone dela aqui junto para que você possa estar olhando aqui sobre Day Usage e também sobre as aulas de natação e outras aulas que acontecem por aqui. Então vamos lá. Piscina está aqui, piscina infantil, piscina adulta, churrasqueira. Olha aqui para você ver que legal da churrasqueira que tem aqui. Tem aqui também a parte de restaurante e lá está a sauna. Aqui ó, já conversei em um auditório para quem quer fazer aí algum tipo de evento também. Olha que bacana que é esse clube aqui. E além disso, eu tenho aqui ó, uma quadra poliesportiva, brinquedoteca e olha só, estacionamento. Se quiser vir com a família e estacionar aqui com segurança, pode vir também. E aqui ó, ginásio pessoal. Olha o tamanho do ginásio desse, da Apierge aqui. Olha que espetáculo. E detalhe, está praticamente dentro aqui do residencial Recanto do Sol. Eu sempre falo dele, olha que espetáculo de ginásio. Sempre falo dele, mas nunca mostrei como que é aqui por dentro. Olha aqui para vocês verem. Vou dar uma volta por aqui, que eu vi mais quadras para o lado de cá. Tem mais duas quadras para o lado de cá. Tem uma quadra de areia do lado de cá e uma quadra de futsal ali ó. Olha, muito bonito. Aí para você que quer saber mais informações, é só digitar aí, Apierge, tá? Apierge, vou deixar escrito, arroba Apierge, que você vai estar sabendo mais informações aqui sobre o clube. Já estou sabendo de antemão que você pode ter o The Usage. Você pode vir aqui para conhecer pessoalmente, conversar com a Nayara e saber como que faz para se associar futuramente. Vai abrir associação também para pessoas externas. Ela me falou aqui que isso é um anseio que possivelmente vai acontecer muito em breve. E para você que está aqui na região dos lagos, aqui nos nossos empreendimentos, olha só para você ver que é legal. Cinco minutos eu vim de Apierge. O vídeo anterior eu mostro vindo de Apierge para cá. Então para quem está no campo e mar, que está mais ou menos um quilômetro desse lugar ou no recanto do sol, dá para você aproveitar bastante aqui. Restaurante, churrasqueira. Quatro churrasqueiras independentes pessoal. Está chegando mais uma criança ali e eu vou finalizar esse vídeo chamando você que quer saber mais informações sobre a região dos lagos, casas e terrenos. E também sobre a nossa parte de diversão, pode contar comigo. Um abraço.